Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou matempestador, de mamãe e manja Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou matempestador, de mamãe e manja Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sou matempestador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou matempestador, de mamãe e manja Sou matempestador, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sou matempestador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar 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 Sou das águas sagradas, do mamãe e manja Sou matempestador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei Sei quem sou eu Sou das águas sagradas Do fundo do mar Sou mate pescador De mamãe e manja Sou das águas sagradas De mamãe e manja Sou mate pescador Do fundo do mar Sei, sei, sei Sei quem sou eu Sei, sei, sei Sei quem sou eu Sou das águas sagradas De mamãe e manja Sou mate pescador Do fundo do mar Sou das águas sagradas De mamãe e manja Sou mate pescador Do fundo do mar Sei, sei, sei Sei quem sou eu Sei, sei, sei Sei quem sou eu Sou das águas sagradas De mamãe e manja Sou mate pescador Do fundo do mar Sou das águas sagradas De mamãe e manja Sou mate pescador Do fundo do mar Sei, sei, sei Sei quem sou eu Sei, sei, sei Sei quem sou eu Sei, sei, sei Sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou mate pestador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou mate pestador, de mamãe e manja Sei, sei, sei Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou mate pestador, de mamãe e manja Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou mate pestador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou mate pestador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou mate pestador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou mate pescador, de mamãe é manja Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou mate pescador, de mamãe é manja Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou mate pescador, do fundo do mar Sou mate pescador, de mamãe é manja Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou mate pescador, do fundo do mar Sou mate pescador, de mamãe é manja Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sim, 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 quem sou eu? Sim, 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 quem sou eu? Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou mate pescador Do fundo do mar Sim, 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 quem sou eu? Sim, 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 quem sou eu? Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe e manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sim, 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 quem sou eu? Sim, 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 quem sou eu?